E aí mulherada, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é curtíssimo Mas não tão curto assim, né? Né mulherada? Finalmente um mega encontro com os meus seguidores de Brasília e do entorno vai rolar E eu prometo, dessa vez vai rolar mesmo Mas olha, não é mérito meu não Eu tenho uma duplinha de seguidores, dois fofos O Andy e a Liz, que estão agilizando tudo Porque eu confesso pra vocês que esse ano na correria do casamento Ai, pensar em um encontro, bolar tudo Era uma missão quase impossível Mas com a ajuda deles, vai sim sair Vai ser uma tarde maravilhosa Já tem data marcada E eu quero contar com a sua presença Claro 23 de março Nós vamos nos encontrar e passar um fim de tarde pra uma noite excepcional Será na Beline, da 113 Sul Isa, por que você escolheu lá? Porque é um lugar acessível, fácil pra todo mundo chegar Que tem um precinho extremamente camarada São 29,90 E vocês vão poder se deliciar Além do chá da tarde de lá, que é maravilhoso A partir das 18 horas e por isso eu marquei as 18 horas Vocês também nesse preço já poderão se deliciar com um delicioso Rodízio de caldo, crepe e pizza Vamos combinar? De graça, né? De graça Mas como vocês obviamente não estão indo lá para comer E sim para estar pertinho de mim Eu e o Andy e a Liz Estamos bolando coisas muito legais Dinâmicas de sorteio Muitos, muitos brindes Muitas fotos Eu vou querer conhecer cada um de vocês Fazer um vídeo lá com vocês É isso mesmo Um vídeo com vocês Nesse momento lá no dia 23 Eu vou virar figuração E vocês serão os principais do vídeo Não é legal? Eu estou tão feliz Finalmente eu vou poder conhecer mais de vocês Muito mais Porque eu já conheço uma galera aqui de Brasília Mas eu estou radiante Bom, não tem jeito de ser para muita gente Por quê? Eu sempre penso em oferecer qualidade e não quantidade Então para eu poder conhecer você De pertinho Tirar foto com você Te ouvir E a gente interage legal Eu acho que 40 pessoas estão de bom tamanho Eu sei pela última vez que a gente disse que ia ter o encontro Foram mais de 150 pessoas Mas não tem jeito Serão só 40 mesmo Porque eu quero dar essa atenção especial para vocês Nossa gente Esse meu visual aqui A lá, a ler Não está legal? A ler Um beijo grande Do blog Camaleoa Ela que está me inspirando A fazer essas coisinhas assim Que eu primeiro venho testar aqui no vídeo Para aí depois Causar na rua Mas vamos voltar aqui para o nosso encontro 40 pessoas Quem está tramitando tudo É o Andy Alis Então aqui embaixo vai ficar escrito O e-mail deles Vocês têm que mandar Nome Quantidade de pessoas Nós estamos disponibilizando 4 opções de banco Para vocês fazerem um depósito Distritamente os R$29,90 Aqui embaixo Lá no blog do Andy também Tem uma página explicando tudo Quem quiser Dá uma checada lá na Bellini É óbvio que eu sei que vocês confiam em mim Mas vocês também sabem Que eu primo por transparência Dá uma ligadinha lá e pergunta Oi Quanto está o café colonial? Vocês vão ver que é R$29,90 E não está incluído somente os refrigerantes Mas a Izinha aqui Vai pagar o primeiro refrigerante Para cada um de vocês Os demais aí vocês se viram, né? Mas o primeiro é por minha conta Bom, o que mais? Não posso contar tudo o que vai ter lá Tu quer saber o que vai ter lá? De legal, de maravilhoso De babado, confusão e gritaria Então corre Faz sua inscrição agora Agilize o seu pagamento Porque a inscrição ela só é válida Após o pagamento ser concluído Ok? Por favor Não deixem pra cima da hora Não tem... Sabem por que que você... Por que que a gente não pode levar o dinheiro antes? Porque a Bellini Pra reservar essa quantidade de lugares Pra mim Que quero que seja um lugar legal Uma faranda Um lugar bafônico Eu tenho que ir lá pagar antes Então é isso Eu vou lá, pago antes E fica tudo certo 40 pessoas Recapitulando 23 de março 18 horas Na Bellini Gastronomia Da 113 Sul Quem é de Brasília Sabe Isso já andou circulando Pelo meu Face E já tá babado Tem muita seguidora de Goiânia Que parece que quer vir Fiquem à vontade Eu não vou priorizar Ah, porque é de Brasília Ah, porque é de Goiânia Vocês se entendam É quem chegar primeiro mesmo Eu quero dizer que eu tô muito feliz É um ano de muito movimento na minha vida E assim Conhecer 40 de vocês 40 histórias Nossa 40 motivos por que me seguem Por que me admiram Por que gostam tanto de mim Isso vai fazer da minha vida Muito, muito, muito melhor É isso Aqui embaixo Todas as dúvidas Tem uma data limite Que a gente instituiu Pra não dar confusão De pagamento Nanã Também vocês se informam com o Andy Ele tá super por dentro Comigo também no Face E é isso Divulga pras suas amigas Aqui de Brasília Que vocês sabem que gostam de mim E as vezes não assistiram Enfim Vai ser babado E isso eu prometo pra vocês Para tudo Você que tá chegando agora no canal Não tá entendendo nada Muito prazer Eu sou Isabelle Altran A blogueira Vlogueira Que vos fala E o nosso canal É um canal muito animado Moda, entretenimento Bate papo de qualidade Beleza Aqui é o lugar Se você gosta de tudo isso Se inscreve aqui embaixo No nosso canal Clica aqui em algum lugar Pra dar uma curtida Nas sapatos e meios Ficar por dentro Ficar por dentro de tudo E o meu total respeito Por cada um de vocês Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON